Tenho visto e ouvido o que tu tem dito todo dia Que não suporto e salto dessa prova, dessa bolinha Que não sabe mais o que fazer E já teve vontade de morrer, não é assim? A ver se terminou de uma vez, não é essa dor Eu já te disse como é que vencerá isso, todo esse deserto Não é desistir, vai parar tudo no caminho Não é retrocesso, sabe por quê? Pois o meu futuro pra você, você nem imagina o que vai ser E eu te garanto, o que vou fazer é te escutar E se você esqueceu do que eu te falei Na estratégia que é te passar E hoje nós vamos aqui pra volta contigo Abre bem dos teus ouvidos, mas novamente eu Vou te dar um recado de Deus da tua vida Hoje é que vem Cantar que eu cuido da tua casa Cantar que eu cuido da tua vida Cantar que eu cuido do teu amor Não dá, 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 não dá Cantar que eu sou do teu amor